O YouTuberos Remedianos é estranho. Ao contrário de muitas outras criaturas da espécie YouTuberos, Mr. Remedy, como também é conhecido pelos internautas, passa mais tempo a inventar novas soluções para o seu escritório do que propriamente a fazer vídeos. Com a época de acasalamento dos não-Youtuberos, também conhecida como Verão, prestes a terminar, está na hora de Mr. Remedy voltar ao trabalho, apresentando de uma vez por todas as alterações que fez ao seu gaming room. Para aqui mesmo, para o meio, onde está o passo final. Isto é o novo escritório remediano! Esta é realmente uma espécie muito estranha. Vamos fazer uma tour? Vamos a isso. Vamos começar pela paisagem que é certamente uma das mais esbeltas do YouTube, pelo menos no que diz respeito a muros com refletores. Para aqueles que não gostam de muros com refletores, a paisagem de baixo talvez seja mais interessante. Tem Amiibos, jogos de Nintendo 3DS, Skylanders e uma Pikachu. Debaixo de mais uma torre de Amiibos, temos o conhecido Herp Derp. Do seu lado direito, o seu recém-nascido Herp. E do lado esquerdo, o seu Herp Derp. Como podem ver, é uma família muito feliz. Como as da China. E claro que o nosso mega-herói fálico não poderia faltar. Aqui está ele com o chapéu do Mario e uma máscara do Payday. Porque é assim que ele fala. E aqui está um puff que faz um excelente cosplay de vídeos de FIFA no canal do Remedy. Sem conteúdo. Não está lá ninguém porque os vídeos não existem. Mas está um saco de plástico. Não sei porquê, mas sai daqui. De seguida temos uma mesa com coisas bastante importantes. Começando pelo botão de 100 mil inscritos do YouTube. Passando depois para a coleção de Bloodborne. Com a edição de imprensa e edição do colecionador. A capa assinada pelo criador do jogo. E a Nightmare Edition. Com uma caveira, uma pena, tinta de sangue e um sininho. Que funciona! Ambrosio, apetecia-me tomar nas trombas. Há aqui também Skylanders. Uma mensagem bastante semelhante à do Shia LaBeouf. Um saco daquele que será o meu futuro jogo predileto. E também algumas caixas de consolas da Nintendo. E se vocês têm um transtorno obsessivo-compulsivo, não se preocupem. Este cenário é o ideal para vocês. Todas estas esponjas estão bem ligadinhas. Tirando esta. Esta aqui está-me a causar impressão. Esta aqui é pá, está-me a meter um nojo do caralho. Vocês não sabem o que fazer ainda. Para aqueles que ainda não conseguiram perceber onde está a falha, está aqui. Agora vocês vão vê-la para a eternidade. Por falar em esponjas, pequena curiosidade. Sabiam que este teto é racista? É verdade. Das 5 esponjas azuis que foram colocadas no teto, apenas uma sobreviveu. Vejam bem as marcas. E aqui é onde elas estão agora. Coitadas das esponjas. Esperem só um bocadinho. Eu lembrei-me agora de uma coisa muito interessante. Vou mostrar outro dos novos cenários. Aqui vão acontecer gameplays e muita coisa maluca. Como não queria usar uma cadeira, aluguei a Fafá de Belém para servir de sofá. E coloquei por cima pósters do Super Smash Brothers. Esta manta parece feita de pelos de gato. Se calhar até foi, mas eu não sei. Comprei na Primark. E por cima disso tenho pósters. Vou meter mais. Oh, Remedy. Mas faltava-te uma personagem do Smash ali naquela lista que tens na parede. Não faltava, não. Ela está aqui. E vou mostrá-la agora. É o poderoso! Por acaso rima com sina. Mas não é. É a Rosalina. Esta pega que se tivesse uma cor de santa estava na lista com os outros todos. Mas não. Está aqui e nem sequer sabe quem é que é o pai dela. Se é o Luigi? Se é o Mario? Se é o Toad? Mas as novidades não se resumem apenas a mudanças no cenário. Recebida parte da MESA é os fones Classics 73. Sim, esta é aquela encomenda que ficou durante duas semanas na Chronopost. Mas finalmente chegou e, meu Deus, como vale a pena. São uns fones muito bons, como eu nunca tinha tido, porque eu sou uma pessoa pobre, vocês sabem. E, meu Deus, eu tive um eargasm, como vocês podem ver aqui. Isto não é de todo um exagero. Eu não sei o que é que estes acabamentos em madeira têm, mas é sensacional. E eu quis levar os headphones comigo para qualquer parte do escritório, mas infelizmente não pude, porque o capo tem apenas um metro e meio. Solução, comprar uma extensão de 5 metros da mais baratinha que há e colocar música boa no YouTube. Índia malhoa. É isto mesmo. Ele é nice, ele é cool, ele acompanha-me até à school. Ele é rosa e azul, já me tinha esquecido dessa parte. Estás a ouvir, Rosalina? Se fosses rosa ou azul, estavas ali. E é isto, pessoal. Espero que tenham gostado do novo escritório remediano, que é o mesmo, mas com algumas diferenças. Digam-me qual é a vossa parte favorita do escritório na zona de comentários. Se é a parte onde estão os sofás e onde vão decorrer muitas das gameplays de consola. Se é esta zona onde eu estou agora, que é a zona de sempre, a zona onde estava o green screen. Mas agora está o herpaderp, está aquela mesa, estão as esponjas. E vai eventualmente estar novamente o green screen, assim que eu tiver uma estrutura bem mais estável do que a outra que eu tinha. Que era uma porcaria! Mas pronto, eu espero que tenham gostado. Novamente, coloquem um gosto e um favorito para ajudar na divulgação. Ajuda mesmo muito. E subscrevam o canal, caso ainda não tenham feito para receber mais notificações de vídeos novos. Porque sim, eles vão aparecer. E não são apenas vídeos. Mas essa novidade fica para um outro vídeo. Ok? Ah, e não se esqueçam! Eu hoje coloquei dois vídeos! Este é o segundo! Coloquei um de Rainbow Six. Rainbow, Rainbow. Há umas horas atrás, portanto, vejam e divirtam-se também. Fiquem bem, pessoal! Fui!